Amanhecendo o dia aqui em Urubici, e essa é uma das melhores épocas aqui para se visitar. Parece que o tempo está fechado. A gente vai no topo de qualquer morro desse aqui, e vocês vão ver a vista que é. Urubici acontece, show de bola. Vamos lá, vamos para o pequeno espraiado. Na parte no meio das nuvens. E aqui a gente chegando na parte alta. Lá embaixo do lado, daqui para frente o sol. Meu toquinho está aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.